Alegre Alegre Pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Ai, delícia Toda arrepiada Quando a gente chega É povo na revoada Todas por uma Umas pelas outras Comandando tudo As donas da porra toda Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Tem gente que senta pra beber Aqui nós bebe pra sentar Solteira não, aleve Se tem virita, a gente bebe Tô com as amigas, só as gostosas As experientes, muito perigosas E a gente vai poder, a gente bebe E a cadena, a gente bebe Só virotinho de mestre, só virotinho de mestre Ah, esquece, tudo que anda e veste Pá, pá, parará, pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pá, pá, parará, pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Pá, pá, parará, pá, pá, parará Tem gente que senta pra beber, aqui nós bebe pra sentar Ba-ba-parará, ba-ba-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devem pra sentar Ai, delícia Toda arrepiada Quando a gente chega é fogo na revoada Todas por uma, umas pelas outras Comandando tudo, as zonas da porra Ba-ba-parará, ba-ba-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devem pra sentar Ba-ba-parará, ba-ba-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devem pra sentar Ba-ba-parará, ba-ba-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devem pra sentar Ba-ba-parará, ba-ba-parará Tem gente que senta pra beber Aqui nós devem pra sentar Aqui nós devem pra sentar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma